Calça na canela, o rozeguim E um bigodinho de pó de café Era nós três, das quatro às seis, no cine rock Era o seu filme, o nosso sonho, Mazaró Era uma coisa brasileira, dando hipope Saco de pipoca, amendoim Mas a rosinha de braço dado Era o sertão, lá no telão Da matinê E o povo todo sendo jeca Com você Era uma coisa muito linda de se ver Nasceu um palhaço, um carlito, um caipira No grande circo da vida Tem que ser louco e não ser E o povo todo sendo jeca com você Era uma coisa brasileira de se ver Saco de pipoca, amendoim Mas a rosinha de braço dado Era o sertão, lá no telão da matinê E o povo todo sendo jeca com você Era uma coisa muito linda de se ver Pra ser um palhaço, um carlito, um carlito, um caipira Saco de pipoca, amendoim É Mazaropi E aí Obrigado.